salve galera beleza iraio do barbosa canal bin invest card e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo já chega dando voadora no like e se inscrevendo neste canal tá bom pessoas no vídeo de hoje nós vamos falar acerca do PagBank pessoal tem muita gente mandando mensagem para mim falando acerca do PagBank as pessoas falam muito em contas digitais e não estão mencionando o PagBank Jairda eu usei o PagBank gostei muito Jairda o PagBank é de confiança Jairda realmente o PagBank será que se eu levar meu salário ele vai oferecer o cartão de crédito que eles colocaram na propaganda então cola no vídeo e vamos até o fim para gente falar um pouco sobre essa conta de pagamento do PagSeguro que também pode vir a ser no futuro um banco essa é a proposta do PagSeguro para o PagBank do PagBank seu banco digital da marca PagSeguro se você quer saber sobre isso já cola aqui e vamos comigo até o final do vídeo tá bom então pessoal para quem não sabe PagBank é da PagSeguro são as mesmas empresas e PagSeguro é a proprietária aí do PagBank e sendo que dono dessa possível toda é o grupo UOL muito conhecido grupo UOL que se especializou nessa década que se passou em pagamentos e vindo assim transformar a sua marca aí em uma conta de pagamento digital neste exato momento 11 de março de 2020 2020 mas eles têm aí uma uma proposta de no futuro se tornar um banco um banco de verdade tá bom pessoal não é à toa que o PagBank o PagSeguro né tem aí a sua marca principal né como essa conta de pagamento que durante muitos anos foi muito usada e também tem pessoas as maquininhas né que eles usam aí que já tem muito tempo que lidera o ranking das mais vendidas em tudo que é lugar então vamos lá PagBank a sua conta digital e grátis do PagSeguro rende mais do que a poupança e vem com cartão internacional e isso em anuidade ponto pro PagBank é muito bom eu tenho PagBank pessoas eu não tô falando isso aqui eu não tô recebendo nada do PagBank mas se eles quiserem me patrocinar me pagar estou aqui para receber tem alguém me enchendo o saco no WhatsApp e uso PagBank temos transferências e pagamentos grátis né não é todas mas tem ela faz recarga de celular isso é o mínimo que qualquer aplicativo pode fazer rende mais do que a poupança já falei diversas vezes que qualquer coisa rende mais do que a poupança é cartão tem um cartão internacional empréstimo e saque no banco 24 horas só que eu não aconselho ninguém a fazer saque no banco 24 horas porque paga uma taxa de sete reais e cinquenta centavos por saque tá bom a sua conta ela é aberta na hora muito rápido ela é aberta muito rápido o seu dinheiro rende mais é com o PagBank baixa aplicativo da conta PagBank e veja como é fácil fazer sua conta digital render dez por cento a mais do que a poupança abra sua conta deposite dinheiro na sua conta PagBank para usar todos os serviços gratuitos aí tem que abra sua conta ela tem um número de banco e agência como qualquer outra assim você consegue receber transferências de dinheiro TED de qualquer banco direto na sua conta PagBank PagSeguro lembrando que essa conta é uma conta de pagamento faça pagamentos de contas via celular pague contas de energia internet kit o IPVA do seu automóvel é valido apenas para veículos do estado de São Paulo neste exato momento né é receba envia dinheiro sem pagar taxa faça recarga dos principais serviços pelo celular Uber Spotify Google Play entre outras coisas recarregue seu celular a qualquer momento de graça claro vivo time Oi e aqui você pode ver o cartão o cartão da conta o cartão que é muito bonito diga-se de passagem para mim é o cartão mais bonito que tem de contas digitais para mim não é o Nubank o cartão mais bonito que tem para mim é o da PagBank esse cartão aqui ficou show de bola na minha opinião tá bom pessoas se você que achou é acho igual eu deixa aqui nos comentários faça saco com cartão não vale a pena tem um cartão da conta PagBank se anuidade que é esse cartãozinho aqui que esta modelo está segurando é grátis mensalidade nem mesmo faturas ou seja essa essa conta não tem taxa de inatividade você pode criar ela e não usar você não vai pagar nada compre em sites nacionais e internacionais faça saques no banco 24 horas saque e pague na rede cirros pessoas esse cartão ele é um cartão que já é vinculado diretamente com a conta ou seja o saldo que você tem na conta automaticamente já vai estar nesse cartão também sem ter aquela necessidade daquele antigo cartão que precisava transferir o saldo para ele agora não precisa mais você já usa direto e ele é um cartão de débito ou muitos conhecem como cartão de crédito pré-pago eu chamo de cartão de débito né ele tem a função crédito só que pré-paga conheça os cartões aí tem esse cartão traga seu salário para o PagBank PagSeguro o banco sem taxas né aqui tem as maquininhas é com a a opção do QR code NFC contact lenses empréstimo rápido com taxas três vezes menor do que os bancos é liberação em até um dia útil pague em até 12 meses empréstimo online e sem burocracia sujeito a análise de crédito compre usando o saldo da sua conta digital PagBank realize compras online e presenciais com maior segurança e praticidade com a conta digital PagBank PagSeguro suas compras e dados são protegidos por um sistema seguro e um ambiente anti-fraude mais de 40 milhões de brasileiros já utilizam PagSeguro consulte seu saldo extrato em tempo real pelo aplicativo PagBank PagSeguro em caso de problemas com a sua compra o PagSeguro te ajuda a resolver temos aqui conta digital extrato grátis pagamento de contas grátis recarga de celular grátis transferência para outra conta PagSeguro grátis pagamento com celular a ponte pague é grátis depósito por boleto é grátis receber transferências bancárias TED de qualquer banco grátis transferências bancárias TED para qualquer banco grátis cinco por mês demais dois reais cartão da conta PagBank consulta via internet e aplicativo mensalidade anuidade grátis inatividade grátis saque 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 na rede banco 24 horas 750 por saque uso nacional grátis uso internacional 5% mais IOF ficou com alguma dúvida podemos te ajudar que você pode entrar em contato com o suporte do PagBank que é um suporte muito maravilhoso e para você que você acha que eu não uso o PagBank está devidamente enganado vou mostrar para vocês que sim eu tenho a conta do PagBank o que eu posso dizer que é uma conta muito boa ela é boa não vou digitar aqui eu vou digitar meu PIN vou dar um pause estou aqui na minha conta do PagBank uma conta muito boa como já falei para vocês não é uma conta para brigar com as demais neste exato momento mas sim é uma conta de pagamento muito boa muito mas muito boa mas irá eu de acerca do cartão de crédito acerca do cartão de crédito o cartão de crédito PagSeguro sim pessoas o PagSeguro tem esta opção aqui deixa eu ver se eu acho para vocês vamos voltar para o início aqui tudo no meu aplicativo nós vamos voltar aqui a portabilidade de salário tá bom essa foi uma das perguntas que mais me fizeram vamos esperar carregar o pessoal o vídeo vai ficar um pouco grande mas assistir até o fim é tem uma solicitação aqui devolvida né não vai aparecer não vai aparecer aqui no caso para mim porque eu já tentei fazer uma solicitação não consegui por causa que o o banco original não liberou a portabilidade mas quando você entra nessa opção aqui no seu aplicativo aparece lá dizendo que traga o seu salário para o PagBank e tenha um cartão de crédito com até 50 por cento do valor do salário que você recebe ou seja se você recebe um salário de dois mil reais o PagBank pode sim te dar um cartão com até 50 por cento desse valor tendo o nome com restrição ou não mas quando eles falam com restrição pessoas não é igual ao pau de galinheiro não é uma restrição Zinha aqui outra ali uma restrição Zinha mínima e também o banco não garante que vai dar para todos nem todos vão conseguir mas boa parte de pessoas sim já conseguiram ver se eu coloco para vocês aqui alguns comentários de pessoas que fizeram a portabilidade esperaram em três ou quatro meses e receberam o cartão de crédito do PagBank o de crédito verdadeiro preto aquele cartãozinho preto tá bom que eu vou colocar na tela para vocês também então foi esse nosso vídeo espero que você tenha gostado e se o PagBank PagSeguro quiser me patrocinar entre em contato conosco nós estamos aqui tá bom então até o próximo vídeo tchau ó fui